Olá, meu querido amigo e minha querida amiga, tudo bem convosco? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal. Queria começar saudando-vos, pedindo que caso gostem do vídeo, curtem-no e possam compartilhá-lo. Eu estou um pouco, assim, como é que se diz? Eufórico. Eu estava no YouTube e num vídeo do Adolfo Kulaíra, como eu falei ontem, um rapaz acusou a vulgata latina de não ser fiel ao texto hebraico e acusou também de não ser... acusou-a de ser a pior tradução de todas, né? Só que a pessoa não possuía qualquer tipo de conhecimento em língua latina, não possuía qualquer tipo de conhecimento verdadeiro, intrínseco em patrística. Perdão se há algum som externo que atrapalhe. E acabou acusando-me. Disse-me assim, se você citar o meu nome com palavras caloniosas e tendenciosas e não sei o que e não sei o que, eu vou denunciar o seu vídeo. Então eu faço um convite, eu denuncio. Mas, primeiro que eu estou errado, com a bibliografia, com fontes, aí sim, até lá, você fica quietinho. Como diria o professor Olavo, a sua argumentação, a sua opinião, ela tem que ser equivalente ao seu estudo. Se você estudou dois minutos, você vem e fala dois minutos, depois você cala a boca burro. Tá certo? Então hoje eu vou fazer um vídeo, um inscrito no canal, já não me recordo o nome. Se eu não me engano, era Rogério. Mas eu peço perdão por não me lembrar o nome, deveria tê-lo anotado. Pediu uma dica de gramática para estudar a língua portuguesa e dominar a língua portuguesa. Vamos lá. O domínio real da língua portuguesa, ela não adivinha do estudo sistemático da gramática, como eu já falei em um vídeo anterior. Para mim, como é que se aprende verdadeiramente a língua portuguesa? Lendo as grandes obras da literatura portuguesa. Sejam elas brasileiras, africanas ou portuguesas em si. Certo? Por quê? Porque o seu léxico aumenta, inevitavelmente, porque você vai estar exposto a novas palavras, a novas estruturas frásicas, sintáticas. Como, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu li o Guarani do José de Alencar, eu li uma frase que era mais ou menos assim. Damo. O que é mo? O que é dame? É para mim. Agora, imo. Eu fui, então, e pesquisei na gramática. Imo é a contração do pronome oblíquo me com o o. Ou seja, é a junção do objeto direto e indireto num único. Pronome, né? Mo. Olha que bonito. Damo. Ao invés de dar isto para mim, damo. Então, você vai sendo exposto a novas estruturas e essas estruturas, inevitavelmente, vão te causar a primeira estranheza e, depois, em seguida, vão te causar, inevitavelmente, a curiosidade de entendê-las. E é a partir delas que você vai atrás das gramáticas. Só que, assim, não é só disso que se faz o bom estudioso de gramática. Você, inevitavelmente, também vai ter que consultar boas gramáticas. Normalmente, as pessoas caem na gramática do professor Evanildo Bechara, do qual eu sou panzaço. Eu adoro os vídeos do professor Evanildo Bechara. Eu amo as palestras que ele dá. O artigo dele em defesa da norma culta, em defesa da gramática, é maravilhoso, que ele publicou na Veja. Eu recomendo que o leiam. Só que a gramática dele é excessivamente complexa. Eu acho que ele complica demasiadamente a língua portuguesa e mais atrapalha do que ajuda. Não estou dizendo que a gramática dele não vale a pena. A gramática dele é ótima. Só que, para um iniciante, ela acaba sendo muito maçuda. Então, eu recomendo para qualquer iniciante que compre a gramática do Celso Cunha. É uma gramática maravilhosa. É uma delícia de ser lida. Existem outras gramáticas que eu poderia citar. Gramáticas escolares, etc. Mas eu vou... A Cigala, por exemplo. Mas eu vou citar um curso de língua portuguesa, que inevitavelmente é uma gramática, que é um dos meus favoritos. E é o do ex-presidente Jânio Quadros. É um curso, se eu não estou me enganado, de cinco volumes. E eu não tenho cinco volumes aqui físicos. Eu tenho só o terceiro volume, que decorre-se cada sintaxe. Mas ele traz questões que hoje em dia já não são abordadas nas gramáticas modernas, porque as gramáticas modernas já consideram antiquadas e arcaicas. Nomeadamente barbarismos, idiotismos, etc. E essa gramática eu acho muito completa. Eu acho que, até mesmo enquanto registro histórico do desenvolvimento do estudo da gramática da língua portuguesa, é fenomenal. O Jânio Quadros era uma pessoa extremamente literata, extremamente culta. Não quero discorrer aqui a Cigala, minha opinião, do Jânio Quadros enquanto político, mas sim enquanto estudioso da língua portuguesa. Só que não é só também do estudo sistemático da gramática e dos cursos de língua portuguesa que você vai aprender. Inevitavelmente você vai precisar fazer exercícios. Então eu aconselho que vocês comprem manuais de exercícios, de sintaxe, manuais de gramática em geral. Inclusive, um manual, agora já não de exercícios, mas de gramática, que tenta desmistificar alguns mitos existentes com a língua portuguesa no Brasil e quebrar alguns barbarismos, né? O uso excessivo de palavras do inglês, que nós chamamos anglicanismos, o uso excessivo de palavras estrangeiras, estruturas frásicas que não são exatamente portuguesas e sim advindas de outros idiomas. Eu recomendo que vocês pesquisem um livro chamado Educação Linguística, de um autor chamado Arthur Lacerda. É um livro maravilhoso. No final desse livro há um artigo, um artigo não, um ensaio, né? Refutando a obra do Marcos Banho, também é maravilhoso. Recomendo que pesquisem os artigos do professor Olavo de Carvalho, acerca de escrita, de boa escrita. Tem um manual, tem um manual, tem um artigo dele que ele demonstra que um manual de redação da Veja cometia todos os erros que ele citava que não era para cometer. Então, o próprio manual adivinha com os erros que dizia que não deveriam ser cometidos. Claro, já ia esquecendo do curso de língua portuguesa do Napoleão Mendes de Almeida. E como ontem eu falei acerca de obra latina, então até para você, rapaz, que está revoltado, que quer denunciar os meus vídeos, ficam aqui algumas recomendações de obras. Comprei a nova gramática da língua latina, do Frederico Lourenço, latim do zero ao virgílio, e comprei também a gramática, o método e gramática do... do... Ah, esqueci o nome. Ah, acabei de falar o nome do indivíduo. É latim. Eu vou até pesquisar aqui no Google porque não deu um branco. É Almeida. O que vai aparecer? Só pesquisar. É o único... Aqui, Napoleão Mendes de Almeida, né? Então comprem a gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida, aprendam, e aí vocês poderão ler a Enéida do Virgílio, a Vulgata Latina de São Jerônimo, e aí sim poderão julgar, com melhor ou pior qualidade, dependendo do nível do seu estudo, o latim de Virgílio, a qualidade de sua tradução, né? E até estudo um pouco de crítica textual também, para julgar um pouco acerca da sua origem, desenvolvimento, natureza, história, importância para a crítica textual, etc. Então é isso. Eu não me deti muito acerca do estudo da literatura para aprender a língua portuguesa. Por quê? Porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Então vocês podem pesquisar em um vídeo como aprender gramática. Eu repiso esse vídeo para adicionar um pouco mais de conteúdo e atender a necessidade do nosso querido amigo que comentou em um dos meus vídeos, né? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Eu agradeço pela sua atenção, pelo seu carinho. Se você quiser me ajudar com alguma obra, com algum apoio financeiro, para que eu possa continuar e prosseguir os meus estudos, eu estou de portas abertas. O meu pix está na descrição. E o meu endereço também, caso você queira me enviar diretamente algum livro. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Tchau, tchau.